Homem-Aranha, não deixa barato o vagabundo que para errado na calçada, hein? Não é pra parar assim, meu mano. Toma, chimica, véi. Aqui, ó. Aí, ó, carro verde feio. Aqui, ó. Quem mandou parar na vaga errada, seu otário. Aí, ó. É o carro do Mutano. Mutano? Ai, Mutano. Ai, calma. Pera aí, Mutano. Você pegou essa chimica velha e pegou o meu carro. Sai do trator, Mutano. Sai do trator, sai do trator. Calma. Você foi todo estragado. Você quebrou os porta-malas do meu carro. A Avena não vai gostar nada disso. Toma. Toma aqui, Mutano. É disso que você merece por parar no lugar proibido, seu vagabundo. Toma aqui. Eu vou acabar com você, minha aranha. Toma, Mutano. Já é a terceira vez que eu te pego com a mão na... Você não vai virar... Você não vai virar animal pra me derrotar. Nunca. Vou assim. Que isso? Ele virou um gorilão. Toma, otário. Mutano. Mutano. Mutano, gorila. Não, não. Volta aqui. Toma. Ai, droga. Olha só, gorilão. O que eu vou fazer com o seu carro de novo, seu fracassado? Sai daqui da minha frente, maluco. Tá doido? Eu vou te carregar, vou te carregar. Não, 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 não. Aqui, ó. Toma. Seu lixoso. Aqui, ó. O que eu faço com o seu carro, Mutaninho? Ó. E eu vou ser obrigado a falar com a Ravena tudo isso, hein? César, César, César. César, quer banana? Não. Toma. Toma. Aí, meu irmão. Mutano, volta a ser Mutano. E eu quero ter uma conversinha muito importante com você. Hã? Sai fora, macacão. Que isso? Que doideira. Ai, eu voltei a ser Mutano. Você acabou com a minha dignidade, Homem-Aranha. Ah, mas valeu a pena, Mutano. Porque você tem que aprender a estacionar o seu carro. E agora, só pra finalizar o meu trabalho, eu vou dar um toque final. Não, 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 não. Não, 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 não. É uma balada? Não, não, não. Meu veículo, eu vou entrar nele e vou pra minha casa. Vai sim, seu otário. Vai. Lá, 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 lá. Ah! Yes! Otário! Agora, olha só, Mutano. Eu tenho que pedir para alguém pagar essa multa. E eu vou falar para a Ravena, bruxinha, pagar a multa, já que você está desmaiado. Tudo bem? Toma aqui pra você. Haha. Eu odeio o Mutano e não gosto dos Jovens Titãs. Eu sou muito mais os Vingadores. Ravena, eu vou te cobrar. É, galera. Parece que o Homem-Aranha realmente ficou pistola com o nosso amigo Mutano dos Jovens Titãs. Mas o que importa é que... Pera aí, aquilo ali é o Thomas do Trem? Estranho. Tá. Vamos encontrar agora a Ravena. Ela deve estar por aqui por perto já. E o Homem-Aranha não tem medo de cobrar por crimes. Olha o que ele está fazendo. Ele está tirando o carro da rua. Que droga. Bora ver se essa Ravena vai aparecer por aqui. Ai, ai. Cadê a Ravena? Não era para ela estar por aqui por perto. Mais um carro parado errado. É proibido parar aqui, otários. Ah, eu preciso da ajuda de alguma mágica. Alguém me ajude. Droga. Bruxinha. Que roupa estranha é essa, bruxinha? Roupa estranha é só pra você. Nós vamos ter que ir para a sua casa onde tem uma piscina. Olha só, Ravena. Mas eu vou para casa depois. Agora estou trabalhando de cortar grama. Olha só. Eu tenho que te fazer uma cobrança aqui. Ai, não estou falando. Sai fora. Cobrança não. Aqui, eu tenho que fazer uma cobrança de... É uma multa de dois mil reais. Ela vai me achar só em casa. Ai, não. Eu vou ter que ir atrás dela ou na casa dela. Ainda bem que eu tenho um helicóptero. Volte aqui, bruxinha. Eu vou te perseguir. Cadê ela? Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado, minha aranha. Eu não sei dirigir helicóptero. Meidei, meidei. Calma lá, bruxa. Aqui. É melhor eu segui-la. Tá. Tomara que eu consegui chegar até a casa dela tranquilamente. Vai, helicóptero. Ah, parece que eu cheguei na casa dela. Melhor eu estacionar aqui. Ótimo, ótimo. Não, não, não. Droga, meu helicóptero. Ai, eu só me dou mal. Tá. Bom, deixa eu subir ali com a minha teia. Aqui. Ai, minha teia bugou. Droga. Essa teia não funciona direito. Pronto. Cheguei. Tá. Ela deve estar por aqui. Ai, meu Deus. Ela caiu. Ai, 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 ai. Ai, não. A minha aranha, o que você está fazendo com a minha residência? Ravena, você está de biquíni? Não, eu estou de roupa. Claro que eu estou de biquíni, a minha aranha. Por que você botou esse biquíni agora? Ah, por que será? Porque eu estou numa piscina e você veio encher o meu saco. Não, eu tenho que te cobrar os dois mil reais por causa da multa do Mutano. Ai, meu Deus. Dois mil reais? Sim, mas a verdade é uma só, Ravena. Eu sempre fui apaixonado por você. Ah, Mutano. Cadê o Mutano? Como você falou isso na minha frente? Oi? Por que você está falando isso pra mim aqui, isso na minha frente? Ah, porque eu cansei de ficar escondendo os meus sentimentos por você, Ravena. Eu sempre te amei, você sempre foi a menina que eu mais gostava na escola e hoje em dia você continua sendo. E eu estou aqui para me declarar pra você e dizer que eu quero te namorar pra sempre. Ah, eu? Você me amava? Eu quem? Eu quem? Ai, ai, ai. Ah, eu? Eu gosto até do seu defeito na mão, Ravena. É sério? Ai, meu Deus. O Mutano nunca falou do meu defeito. Ai, a sua mão problemática. Tá, mas olha só. O que é que você... Ai, mano, será que é 15, viu? Ah, ah, posso te dar um beijo? Bem. Hum... 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 Ah, eu achei que você tinha... Hum... 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 Ah, você perdoa a conta, a dívida. Ah, ah... Hã? Você perdoa a dívida pelo beijo? Ah, eu não sei. Eu acho que não. Mas você está quase morrendo, Ravena. Você poderia estar mais animada com o nosso beijo. Ah, desculpa. Esse beijo foi demais, sensacional. Graças a Deus. Achei que você estava dormindo, Ravena. Olha só. Ah, eu tô feliz. Beijo de aranha. Isso. Tomara que ninguém tenha visto. Me dá mais um. Ai, que... Com certeza, meu amor. Agora eu tô animada. Você me tirou do lado do tempo. Ai, graças a Deus. Eu te fiz lembrar de que a vida é boa. Hum... Ah, o Mutano nunca vai ver isso. Hum... Hum... Ah, mais um, mais um, mais um. Yes, eu consegui. Eu consegui. Ah, Ravena e o Homem-Aranha. Ai, eu vou acabar com você. Mutano nunca. Toma. Pronto. Esmaiou. Ah, mais um. Ah, não. Não faça isso com ele. Toma. Para, velho. Ah, é melhor eu fugir daqui antes que dê ruim. Ah, pera. Ai, você acaba com o Mutano e eu vou acabar com você. Por isso nunca podemos mexer com mulher casada. Galera, o Homem-Aranha e a Bruxinha fizeram uma coisa muito errada. Mas eu acho que a Bruxinha era ex-namorada do Mutano. Porque senão ela não beijaria o Homem-Aranha. Mas é isso. Até a próxima brincadeira no canal Brick Games. Valeu, falou e fui. E lembre-se sempre, respeite seus pais e também coma muita comida saudável.